Olá pessoal, hoje pela primeira vez eu vou fazer uma breve avaliação de um amplificador. No caso, o amplificador que eu uso no dia a dia, que é o Cambridge Audio 851A. Vamos ver? Oi, como comentado, vou apresentar para vocês hoje o meu amplificador que eu uso no dia a dia, que é o Cambridge Audio 851A. Eu tenho um outro amplificador, mas no geral esse é o cavalo de batalha, tá? É o amplificador mais sofisticado que eu tenho. Nem sempre a gente compra o que quer. Aqui no Brasil você não dá para fazer isso. Se você vai comprar exatamente o que você quer, provavelmente é muito caro. Trazer amplificador do exterior é muito complicado também, porque é pesado. Já pensou que você trazendo a bagagem num troço e pesa 15kg? Esse meu aqui, que eu vou usar, que eu uso, vou mostrar para vocês, ele é volumoso, pesa 15kg. Então, optei por comprar no Brasil o Cambridge 851A, mas por conveniência, tá? Do que por opção. A minha opção por amplificador, por amplificador integrado, seria outra. Mas, o melhor custo-benefício que eu encontrei foi o 851A. Então, vamos ver agora, pessoal. Vamos ver a parte de trás do 851A, e depois eu vou ligar lá no 851A para vocês verem como é que ele liga, como é que eu opero os controles. No final, eu vou dar as minhas ideias finais do que é que eu acho desse amplificador. Pronto, pessoal. Vamos ver aqui atrás do Cambridge como é que estão configuradas as entradas e as saídas. Nós temos aqui o switch de power, que ele liga e desliga o sistema, ou seja, na verdade, deixa em stand-by. Se você deixar em on, o sistema fica em stand-by. Quando você apertar o botão na frente de power, ele vem à vida. Aqui é a entrada de power, certo? O cabo de força. No meu caso aqui é 220V, tá? Não tem nenhum seletor que troque para 110V. Eu já comprei o equipamento com 220V, como vocês podem ver aqui, tá? Então, nós temos as saídas para a caixa, certo? As saídas para a caixa. Você pode colocar dois pares de caixa. Nós temos as entradas de áudio, certo? As entradas de áudio. Nós temos a entrada 1, entrada 2, entrada 3, 4, 5 e 6, certo? Até 7 também, desculpe. Vai até 7. Aqui nós temos duas entradas balanceadas, duas entradas balanceadas e uma entrada não balanceada. A gente seleciona entre a entrada balanceada ou não balanceada, na frente do equipamento tem um switch, um botãozinho que você aperta. Se você pressionar mais tempo, ele seleciona a balanceada. E se fizer o mesmo processo, é selecionada a não balanceada. Vamos ver agora aqui, ao vivo em cores, o nosso Cambridge Audio 851A. Vamos ligar ele, tá? Essa luzinha fica sempre acesa, porque eu sempre deixo ele em stand-by. Recomendação dos fabricantes, deixe o equipamento em stand-by. Não ligue, desligue, dá tomada o tempo todo, tá? Isso pode parecer esquisito, mas a maior parte dos fabricantes recomendam que o equipamento fique em stand-by. Vamos ligar. Ligamos, ele faz um speaker check, vocês estão vendo, estão checando as caixas para ver se está tudo em ordem. Esse amplificador, ele checa várias partes do equipamento para ver se não tem nenhum problema, tá? Tipo isso. Caixas estão em ordem, clipping, muitas coisas ele verifica. Ele tem um sistema de auto-proteção. O que mais nós temos aqui? Vamos ver da esquerda para a direita. Nós temos os fones de ouvido. Saída para fone de ouvido. Nós podemos selecionar as caixas que nós queremos usar. Nós podemos ter duas caixas no A, duas caixas em B, e selecionarmos a B, quatro caixas ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. Selecionei caixas A, B, selecionei caixas B, selecionei caixas A, que é o par de caixas que eu estou utilizando no momento. Na verdade, eu estou usando um par de clips RP600M, tá? Na verdade, eu gostei mais das clips do que as caixas da própria Cambridge. Certo. Vamos dar uma olhada agora em Mode. O botão de Mode, quando eu pressiono o Mode, ele seleciona entre volume e balance. Pronto. Agora, aqui está o balanço. Posso mais para a esquerda, mais para a direita, se eu necessitar. Vamos voltar para cá, deixar o balanço em zero. Eu pressiono Mode mais uma vez, volta para o volume. Perfeito. Eu escuto mais ou menos aí, em menos 40 dB. Geralmente, para a minha sala, para a minha configuração, onde eu estou, isso aqui resolve o meu problema. Então, vamos dar uma olhada. Então, pronto. Estou baixando o volume. Ele vai até menos 95 dB. Se eu puxar um pouquinho mais para baixo, o sistema entra em Multi. E podemos ir até zero dB. Vamos voltar aqui para o menos 40, que é o que eu uso no meu dia a dia. Do lado esquerdo do display, nós temos aqui as entradas que eu tenho disponíveis. As duas primeiras entradas, no caso está escrito aqui MX Vinyl ou CXN, elas podem ser alternadas entre entradas balanceadas e entradas RCA normal. No caso, elas estão configuradas para a balanceada, porque tanto o meu PredFono como o meu Streamer têm saídas balanceadas. Vamos ver como é que faz isso. Se eu pressionar um pouquinho aqui, o que acontece? RCA. Mais um pouquinho. Balanceada, está vendo? Eu posso selecionar se eu quero balanceadas ou RCA. Os labels, os nomes das entradas, eu mesmo posso colocar. Isso eu seleciono. Eu tenho entradas tanto na esquerda como aqui na direita. Como não tem equipamentos conectados, então eu apaguei. Mas se eu quisesse mudar, por exemplo, a minha entrada CD, eu pressiono e seguro. Pressiono e seguro. Aí eu posso escrever o label que eu quiser. Posso escrever o nome que eu quiser e associar a uma determinada entrada. Então está CD, eu não vou mexer nisso, porque é a entrada mesmo que eu quero com esse nome. Então ok. Voltou. Certo. O que mais nós temos nesse equipamento aqui? Nós temos aqui, certo? Controles de tonalidade. Coisa que não é muito comum hoje em dia nos amplificadores mais top de linha. Então, se eu quiser utilizar os controles de tonalidade, então eu pressiono primeiro esse botãozinho aqui à direita. Certo. Acendeu aqui em cima um indicadorzinho, uma clavezinha de sol e outro símbolo. E eu posso agora usar os controles de tonalidade. Vamos ver aqui. Pressiono, pressionei. Pronto. Saíram os dois controles de tonalidade. Esquerda, direita. Até eu achar a tonalidade que eu acho desejada. No meio ele faz um cliquezinho. É o zero dele. É exatamente no meio. Não uso isso. Não faço uso nenhum desses controles, porque realmente eu não achei necessidade. Pode ser que eu ache um disco com a gravação imperfeita, mas normalmente eu não utilizo isso. Eu uso, eu escuto o meu áudio, pressionando aqui de novo. Direct, tá vendo? Direct. Direct. Ou seja, ele bypassa os controles de tonalidade. Ou seja, menos ruído, o caminho do áudio é mais direto. Das entradas até o amplificador. Evita passar por outros circuitos, tá? Mas tem gente que usa, tem gente que gosta. Certo? Será que eu me esqueci de falar alguma coisa? Não, acho que não. Eu acho que por hora é isso. Então, aqui embaixo, classe XD. Esse amplificador usa um sistema proprietário da Cambridge. Que ele diz que usa os melhores dos dois mundos. A qualidade do A, certo? E a eficiência energética do B. Então, espero que seja verdade. Deveria não esquentar, né? Mas se você coloca a mão aqui em cima dele, ele é quente. É muito quente esse amplificador. Eu não consigo imaginar como é que o amplificador classe A consegue esquentar mais do que isso. Bem, é só, pessoal. Espero ter apresentado o amplificador que vocês gostem, tá? Isso aqui é um vídeo amador. É só para compartilhar as minhas impressões aqui no Brasil. É muito difícil você encontrar material sobre áudio, certo? Para as pessoas que gostam de escutar. Então, vamos continuar, pessoal. Um abraço. Bem, como prometido, meu pensamento final sobre o 851A. O Cambridge 851A é um amplificador transparente. O que você coloca na entrada, você tem na saída amplificado. Eu não acho que ele traga coloração. Eu acho que ele é um amplificador, como é que eu poderia dizer, clínico, clínico, ele mostra o que o som tem, se o áudio que você submeter tiver falhas, você vai escutar a falha, certo? Ou seja, colocou na entrada, tem a saída amplificada. Gosto do amplificador? Esse amplificador é muito bem elogiado em um review do periódico Stereo File. Eu vou colocar na descrição do vídeo, certo? O link para vocês verem a avaliação feita pela revista Stereo File. O que eu não gosto do Cambridge 851A? Eu acho que falta punch. Eu acho que falta energia, certo? Eu não gosto de escutar rock nele, tá? Eu prefiro escutar música clássica, eu prefiro escutar músicas que tenham um vocal mais trabalhado, tá? Como eu já comentei, tem falhas de gravação, o amplificador vai demonstrá-las, vai trazer para vocês, ele não mascara. Ou seja, embora tenha gente que possa gostar disso. Eu estou satisfeito com ele, mas quando eu quero escutar rock and roll, eu dou preferência a um outro amplificador que eu tenho, que depois eu vou comentar aqui com vocês, tá? Então, minha única queixa desse amplificador precisava de mais energia, precisava ser mais para frente para que dê o meu gosto, tá? Ou seja, isso não é demérito, é apenas a minha visão, certo? Mais uma vez, esses comentários são amadores, certo? Antes de decidirem por uma compra, escutem, não recomendo ninguém comprar nada, certo? Nem fazer nenhuma experiência. Beleza, pessoal? Espero que este vídeo contribua com vocês na sua busca por uma aula melhor. Tchau!